Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eu tô aqui na casa da Raquel Tô cuidando por alguns dias dos babies dela aqui Da Raquel e da Val E essa aqui é a Liz, uma pérola Ela é muito linda, pô Se exibe aí, ô Liz Que você merece Que você é linda, viu? Vou te contar Ó, a dica principal não A primeira dica que eu queria dar pra vocês É... pro seu primeiro pet Indico calopsita? Sim, super indico É uma ave que vai te atender super bem No sentido de... É uma ave que não necessita de um espaço gigantesco Mas não vai colocá-la num espaço minúsculo, né? Porque cada ave precisa de um espaço mínimo Então, de toda ave O que eu indico pra você ter uma gaiola É que a ave consiga abrir as asas duas vezes na gaiola Pra você saber o tamanho mínimo, tá? Ideal pra sua ave Então, a calopsita tem que abrir a asa duas vezes Vai abrir duas vezes pra você saber o tamanho ideal, tá? É... calopsita vai comer Aí você vai decidir o que você quer Alimentação, mistura de semente ou ração estrusada E aí é legal você dar um pouquinho Uma balanceada com farinhada também Claro que necessita também das frutas, legumes e verduras Você pode ir dando em dias alternados, tá? É... calopsita é muito manso? É, muito manso Mas assim... Tudo tem... Tudo depende Tudo depende do seu manejo E da personalidade da ave também Essa aqui é a mais manhosa de todas Que tem aqui E tem 13 calopsitas aqui atrás de mim Depois eu vou dar um... Um tourzinho aqui pra vocês conhecerem Mas, no geral, ela é a mais mansa Tem outros mais mansos que vão te fazer carinho? Tem Mas ela é a mais mimada Ela é a mais dengosa É toda calopsita que você vai comprar Que vai ficar assim? Não, não é Tem calopsita que vai ficar muito dengosa Tem calopsita que vai ter a sua personalidade forte Que nem o Dudu que eu vou te mostrar ali Ele é super com as mães Ele super adora, né? Com a mamãe, com a vovó Ele super gosta Mas, com a Suelen Claro, né? Não tá acostumado a tudo Mas ele tem a personalidade forte Ele não vai ficar aqui no meu colo Com nenhum carinho assim É... Quem mais tem aqui? Ah, tem uns ali que Não foi pego manso e tudo Mas eles... Assim, eles aceitam o... O manejo Trocar a ração de gaiola Tudo Mas ele não vai vir na sua mão Mas aí é outra história Porque não veio mansa, né? Mas falando em ave mansa Tem ave que vai ser muito... Muito dengosa De vir atrás de você De pedir carinho De não desgrudar de você E vai ter aquela ave Que vai ser mais independente Então tem os dois gêneros Tem os dois tipos E não tem a ver, tipo... Sexo Fêmea e macho Não tem a ver, não O que vai variar É o seu manejo É o seu contato E a personalidade de cada ave Então isso varia muito Isso conta muito Então vocês têm que testar Bastante a atenção Tanto macho como fêmea Pode aprender Cantar e falar? Sim Tanto macho como fêmea Pode aprender Mas vai depender De tudo da ave E do seu ensinamento, né? As ave acabam aprendendo muito Por repetição Mas não é que você vai colocar Um CD para a sua ave ficar O dia todo ouvindo Dá certo? Vai dar Pode dar, na verdade Mas eu gosto mais do que é Do mais simples, né? Que é você Todo dia de manhã Você vai ter o contato com a sua ave, né? Então você vai chegar lá E vai falar Oi! Todo dia, né? Aí depois eu Oi, tudo bom? Aí oi, bom dia! Então a sua ave vai aprendendo Com a ligação que você vai tendo com ela Então o contato, carinho Que você vai tendo Acaba sendo mais Prazeroso para ela também Então ela aprende mais facilmente E nossa senhora Que vontade de ir uma ideia Essa delícia É muito me manda Nossa! Nessa fase Eles estão na muda de penas As aves daqui E no geral Aposto que a sua também Ou vai começar a caixão agora Ou já começou Agora é o período de muda Né? Então Fiquem atentos Que a maioria das aves A maioria É A maioria Fica mais Amuadinha, sabe? Fica mais no canto dela A partir da muda de um ano A ave Quando é filhote Troca de pena Com seis meses Que é uma muda mais leve Mas mesmo assim Pode durar três meses Depois ela vai trocar Com um ano A de um ano É mais forte Que ela vai trocar As penas da asa E a pena do rabo Então você vai ver As penas maiores caindo Não se assuste A muda de penas E aí começa a ser Trocado anualmente Né? E É muito gostosa E aí eu indico Reforçar a alimentação Dá bastante Tipo couve Almeirão Milho Linda E pode também É Pedir uma ajudinha Para Para o avitrim Que é uma Um suplemento Bem legal Que reforça Para esse período Da aves Então a gente Indica também Acho que é super legal Mas você pode Estar vendo Com o seu veterinário Para ver se ele aprova E para ele dar A quantidade certinha Para as suas aves Beleza? O que mais Que eu posso falar? O que mais Que eu posso falar? Eu vou dar um tourzinho Ali com vocês E vou mostrar Um pouquinho da tourinha E vou falar As mutações também Já que tem bastante Mutação aqui Para vocês que gostam De saber as cores Os nomes das cores Ah, eu tenho uma ave Dessa cor Eu não sei Então eu vou mostrar Para vocês Vou mostrar as cores E aí dá para falar As mutações também Não sei o nome de todos Eu confesso Que eu fico meio perdida Mas eu vou mostrar Para vocês Um de cada vez Rapidinho 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 Olha, eles estavam Comendo couve E tinha ovinho também Que caiu aqui Aqui é um casalzinho É um casal manso Esses dois Não vou lembrar o nome Eu não vou nem me esforçar Porque Eu sei que eu não vou Lembrar o nome Eu acho que ele chama Tom Ela não lembra Mas os dois São muito mansos Eles não se desgrudam Tem a parte boa E a parte ruim De você ter um casal Como pet Quando pegar um Você vai ter que pegar o outro Necessariamente Eles vão ficar Um chamando o outro Porque eles são love Então pegou um Tem que pegar o outro Então quem quer Ter só um Dá certo? Dá Você vai ser a companhia Da sua ave Mas eles formando o casal Vai ficar manso com você também? Vai, ó Tô fazendo carinho aqui nos dois Mas necessariamente Quando você pegar um Você vai ter que pegar o outro Senão o outro vai ficar chamando o outro Depende dele Aqui Tem o lindão Né, princesso? Esse Ah, eu falei que ia falar as coisas Não, ó Esse é um silvestre Essa aqui da frente É uma lutina Uma lutina E ele é um canela Ai, ai Ó Esse é um canela E esse é um silvestre Tá vendo que o silvestre Ele é cinza Ele é mais escuro E o canela Dá pra ver a tonalidade dos dois Pra vocês que tem diferença Que tem dúvida na diferença, né? O canela é um tom mais clarinho Mas É, mais claro Não tem o que falar É mais claro E o silvestre é mais cinza Forte, né? Tá comendo uma couve aí, amiguinho? A lista ali Eu coloquei ela ali Hoje ela vai dar o role dela Aqui eu já mostrei Ah Essa aqui É uma pérola Canela Cara amarela Olha que linda Olha esse desenho Dessas penas aí Que maravilhoso Olha Ainda faz charme Pra câmera, gente Nossa A modela Essa menina Ela é mansa Mas ela é dramática Ah, só dramática Ai, que amor Pô Que amor Que amor Ele tinha se machucado Azinha Mas aí já tá bem Tá? Agora mais E cicatrizando E secando Aqui é um lutino Aqui é um arlequim pérola Aqui é o cinza Cara branca Que é como se fosse o silvestre Só que do Do cara branca, né? O silvestre é a cara amarela E esse aqui é o silvestre cara branca Não podemos falar assim Aí aqui tem uma pérola canela Lindeza Aqui tem esse maravilhoso E é Ai, eu tô filmando bem hoje, né? Nossa senhora Esse aqui é um arlequim cinza Cara amarela Todo manchinho Todo bonzinho Todo bonzinho Esse cara, pô É uma gacinha É uma gacinha E o Dudu O Dudu Acredita se quiser Você que tá chutando a mutação dele Falando que é um albino Não, ele não é um albino Ele é um clear O clear é quando a ave é uma reversa E ela vai limpando, né? Então ele não tem mais marcação Então ele não possui os olhinhos vermelhos Então você pode ver que não tem olho vermelho Pode ser olho azul Pode ser olho verde Mas ele não tem o olhinho vermelho Ele é bonzinho Mas ele é atentado Então ele vai ficar atentando pegar os outros Né, Dudu? Né, Dudu? Ih, Dudu! Ele fala, gente Ele fala Oi, Dudu! Tudo bom? E outras coisas que eu não lembro Mas ele fala Caramba Mas vai falar comigo? Não vai Então fala com a mãe dele Com a mãe, com a avó Que ama a avó dele Né, princesa? É Nossa, eu tô filmando Que é uma beleza hoje Hoje eu tô Ainda bem que eu não Eu ia falar coisa errada aqui É Olha lá, a série vai filmando A câmera vai subindo Ih, você pediu o like do pessoal aí? Deixa o like aí Ai, meu Deus Que vontade de apertar E tá todo mundo na muda aqui Banho na muda É uma ótima alternativa também Ontem eu dei banho neles E aí vocês podem deixar Deixa eu mostrar pra vocês Pera aí Ó Aí aqui fica de opção pra vocês Ou vocês deixam uma banheirinha Né, pra sua ave É que Nossa, a Raquel é muito caprichosa, né? Muito Que é tudo melhor pros bichos Ela compra realmente uma banheira, né? Ai, que linda E você pode deixar Ou uma banheira pra eles tomarem banho Né Ou você pode usar com um burrifador Esse aqui é o pequenininho Que a gente tem lá em casa é maior É Então pode ser ou com um burrifador Ou deixar uma banheirinha pras aves E aí você coloca a água rasinha E eles vão se banhar Você não precisa dar banho neles Você não vai ter que esfregar nada Não vai ter que colocar embaixo do chuveiro Não vai ter que passar creme, shampoo, condicionador Nada, tá? É só a água mesmo Eles vão se banhar E eles mesmos vão se secar E tá tudo certo Não tem que colocar nada na água Sem segredos Tem alguns que vai super amar E tem uns que são cascão E não vai tomar banho E vai fugir da água Aqui tem até uma caixinha de tudo que precisa Para os primeiros socorros deles Ai, é muito amor, gente Eu não aguento ser aquela não Olha, aqui no geralzinho aqui Aqui tá improvisado, tá? Não é o local deles aqui Eles estão aqui embaixo Que eu tô cuidando deles Então Nesse espaço ficou melhor Mas eles tem O cantinho deles E Ficam super de boas Ficam soltos A gaiola fica aberta De noite E na hora de dormir Cada um vai pro seu cantinho E é uma gracinha Oh, meu Deus do céu Aí esse aqui é o casal, né? Esse aqui é a vela Aonde vai esse casal A vela tá atrás Achei muito engraçado Muito fofinho, pô Aí agora vai dando O horário de soninho deles Começam a se limpar Não é, lindeza? Dudu ama o espelho Não, o Dudu é amor próprio Ele se ama Não quer saber de ninguém E pronto, né, Dudu? Tem que ser assim, pô Pra me ensinar Viu, Eduardo? Eduardo, menino Você é a coisa mais gassinha, gente Você é a coisa mais gassinha que tem É muito gassinha, pô Muito gassinha Ó, então consegui filmar todos pra vocês Mostrei cada um E consegui deixar algumas dicas aí Se vocês querem saber mais alguma coisa Deixa aí embaixo nos comentários Que pode servir como outros vídeos também Pra eu gravar, beleza? Então, ó, lembrando que aqui embaixo Na descrição do vídeo Tá o link do guia completo de calopsita E acho que é bem bacana Vocês darem uma clicadinha Pra vocês verem Tudo que tem ali, né? E se interessar a vocês Aí vocês adquirem, beleza? Então foi esse vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Gostado Deixado o like E não esqueça de se inscrever no canal Tá bom? Então foi isso Tchau, tchau E até depois Depois de amanhã Tchau 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 Tchau